E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área. Bora saber o que a Rockstar aprontou no GTA Online? Bora lá então pessoal. Exatamente pessoal, a Rockstar bugou o GTA Online e eu vou falar para vocês que dessa vez é favorável para todo mundo. Então preste atenção nesse vídeo e eu já peço para vocês por favor já dá like no vídeo, já compartilha com todos os seus amigos. Se você não for inscrito no canal ainda por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, eu estou pilotando um Kuruma normal. Esse Kuruma custa R$ 95 mil. Eu vou até a loja da Los Santos para mostrar para vocês que esse carro aqui não tem blindagem nenhuma, absolutamente nada. Porém, na nova DLC do GTA Online Los Santos Turners, a Rockstar acabou de bugar esse carro. Deixou ele mais blindado do que o veículo original. Aliás, do que o veículo, do que o Kuruma blindado original. Olha que demais pessoal. Eu vou mostrar para vocês aí na tela a blindagem dele. E eu vou explicar também qual é a vantagem de você ter um carro como esse. Nenhuma blindagem, absolutamente nada. Eu vou chamar um amigo aqui na sala para me ajudar. Eu vou pedir para ele atirar com revólver normal. Depois ele vai fazer um teste, ele mesmo sugerindo, com aquelas armas que é um revólver que ele tem MK2 com bala perfurante e vocês vão ver que ele não vai me atingir. E mais, não vai fazer nenhum risco no vidro aqui. Muito top, né? Então, deixa eu convidar meu amigo Wide aqui para mostrar para vocês o teste. Por que é importante você ter um carro desse agora? Não é para você enfrentar jogadores na sessão pública não, tá pessoal? Eu recomendo para vocês esse carro agora, nesse momento. Porque eu espero, quem comprou o carro bugado desse jeito, ele deve permanecer bugado. Depois, se a Rockstar corrigir mais para frente, aí pode ser que quem vai comprar o carro, ele não esteja mais dessa forma. Aliás, já fica essa dica. Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. Se for agora, estou gravando no dia 26 de julho de 2021, esse carro está, entre aspas, totalmente blindado. Por que, entre aspas? Porque ele tem, lógico, um ponto fraco. Mas o ponto forte dele é você fazer as missões, enfrentar a polícia, que você não vai tomar tiro, dano nenhum. Tiro você vai tomar, né? O seu carro. Mas dano nenhum vai te causar. O Kuruma é esse aqui, ó. Ele custa R$ 95 mil, é um Kuruma simples. E tem um Kuruma blindado normal, que custa mais de R$ 500 mil. Está aqui embaixo. Veja o valor dele aí. Esse é o blindado. Imagina, esse Kuruma simples está melhor do que esse aqui, pessoal. Porque o vidro desse Kuruma blindado não é 100% blindado. Já esse aqui, ele está 100% blindado contra os tiros da polícia. Ele só não... Você não adianta pegar esse carro aqui e enfrentar RPG, tá? RPG vai explodir o carro. Referente a tiros, os tiros não acertam o passageiro, o motorista. A White está aí, já chegou aqui. Está tirando. Repare que o vidro não faz nem sinal, pessoal. Está tirando ali a vontade. Não tira nada da minha vida. Olha que carro blindado. Isso que é um carro blindado de verdade. Aliás, a blindagem 100% na Los Santos deveria ser assim. Vocês não acham? O meu amigo Wide agora, ele vai pegar um revólver MK2. Ele ainda está com a pistolinha. Ele vai trocar. Vou tentar mostrar a posição do meu amigo. Ele atirou aqui na lateral. Então, tanto faz. Se atirar atrás, na frente, na lateral, não vai pegar nada. Por cima, não pega nada. O carro está blindado. A única coisa que eu vou recomendar para vocês, daqui a pouco eu vou fazer isso no meu carro, é colocar uma melhoria, blindagem no pneu. Porque o pneu dele não é blindado, tá, pessoal? Então, compensa você colocar a melhoria no pneu, deixar ele blindado. Aí, setua no carro do jeito que você quiser e deixa ele guardado para você fazer missões. Reparem só, já estou aqui com o meu amigo Wide. Estamos fazendo o teste aqui da polícia para vocês verem. Olha aí a polícia. Não saiu nada da minha vida. Estão atirando de 12, estão atirando com as armas deles aí. Nada. Nem eu, nem o meu amigo sofremos dano nenhum. Isso porque esse carro está 100% blindado graças à Rockstar. Quando ela lançou essa nova DLC GT Online Los Santos Turner, não sei o que aconteceu que bugou esse carro aqui e deixou ele 100% blindado. Olha que top, pessoal. Então, eu vou aproveitar, vou levar ele aqui na Los Santos. Vou colocar o pneu blindado nele, vou fazer a melhoria. Vou colocar uma pintura mod também. Só não vou colocar blindagem, tá? Não coloque nenhuma blindagem porque não precisa. Vou colocar uma placa, colocar cor principal preto fosco. Depois eu vou aqui em metálico, movimento em metálico um pouquinho. Para liberar o perolado, depois que o movimento metálico, eu vou até o comando, né? Emblema de comando, clica em cima do emblema do comando. E aí eu consigo ir no perolado e mudar o perolado do carro. Vamos aqui agora mudar a cor da roda. Deixar ela bonitona. Vou deixar vermelho também. Depois vou lá fora para mostrar para vocês que o carro continua blindado. Então, você fazer essas modificações aqui no veículo, ele vai continuar blindado. Muito top, né, pessoal? O Ed vai fazer o teste de novo. Vai dar uns tirinhos aqui. Nada. Perfeito. Muito top, né, pessoal? Então, aproveita agora. Corre agora. Vai comprar um carro desse ou pega com seu amigo. Mas, detalhe importante. Tem que ser um carro depois da DLC, ok? Depois que chegou a DLC. A DLC chegou no dia 20. Então, a partir dali, o Kuruma está blindado. A Rockstar ainda não sabe disso, tá? Então, aproveita agora. Bom, quero aproveitar também e te convidar para fazer parte da nossa comunidade HuntersClan, que é o nosso Discord. Discord.gg barra HuntersClan. O link do Discord está no comentário. Aliás, comentário está na descrição da live, fechou? Lá você consegue encontrar na aba Comandos, os nossos comandos, consegue entrar, veja as instruções. Tem salas de troca de carros, sala de ato 2 e muito mais. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau. 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 O que é isso?